Fala galera do YouTube, beleza? Meu nome é Carlos, estamos agora com mais um vídeo no meu canal E rapaziada, antes de começarmos um bate-papo, quero que você se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos Vamos lá, parro da vinheta Rapaziada, é o seguinte, partindo então, como eu falei para vocês, todas as segundas e quintas-feiras, às 20 horas O horário de Brasília, haverá um vídeo novo aqui no canal, tá? Com a intenção de quê? De passar para você a real sobre se avisou ou não fazer concurso de milidade, PCEX e AESA especificamente E cara, agora você que está nessa reta final aí para o concurso aí, cara, é muito interessante você estar bem motivado Por quê? Porque isso vai levar a sua dopamina lá para o alto, lá para o teto De maneira que você, no momento do cansaço, da ansiedade que você está vivendo agora, você supere isso e arrebente na prova que está se aproximando aí Só que, pô, não adianta você se assustar Cara, você tem que lembrar o seguinte, depois que você passar essa prova, legal, já era Cara, depois que você passar essa prova, já era Você vai fazer o concurso da ESA Cara, vai ser só dois aninhos de formação para você se aposentar Você vai sair com mais de 20 mil no bolso, mais de 20 mil no bolso Morar em algum canto do Brasil Se for casado, já vai poder alugar a sua casa Eu aconselho você alugar uma casa em torno de uns 900 reais E tem muita cidade pequena Eu sugiro, cara, bisu de militar Pode morar em cidade pequena, ganhando o salário que ganha Ou seja, o custo de vida em cidade pequena é baixo Então você pega uma cidade pequena Ganhando 4, 5 contos por mês Cara, você paga um aluguel em uma casa de 900 reais Você está pagando uma casa de 3 quartos, praticamente Dependendo do lugar Por isso que é bisu, ele deve passar de pequena, velho Por que muita gente não mora em cidade pequena? Porque a galera não gosta? Mesmo tem certeza que muita gente se pudesse morar em cidade pequena Não mora em cidade pequena porque, pô, não tem como fazer negócio em cidade pequena Agora militar tem como Então você vai estar ganhando teu dinheiro lá Pagando 900 contos por mês Vai conseguir dar uma entrada no seu carro ali Começar um carrinho básico, um carrinho 1.0 Economizar uma moto Fazer sua economia para um milhão devagarzinho E vai estudando para fazer ali, ó Espanhol, inglês, para arrebentar Para pegar uma missão de exterior Para os Estados Unidos Para o Paraguai, para a Argentina, para a Colômbia E por aí vai O leque vai se abrindo quando você entrar na força Fora os cursos operacionais que você pode fazer Fazer pequena, comando, ganhar na selva, mergulho Caatinga e etc e tal Que alguns cursos inclusive vai te dar alguns adicionais aí no teu salário Vai somando teu salário, o salário vai aumentando e etc e tal Isso aí é para outros vídeos O que eu quero dizer para você É que você precisa escrever no papel O que te motiva a estudar para o concurso que você está estudando Por que você está estudando para esse concurso? O que você quer? Quer sair logo de casa? Quer acordo com que você está logo com sua independência? Quer, pô, meu irmão Quer, cara Eu quero dar logo orgulho para os meus pais Para ele dar um presente para minha mãe Para o meu pai tirar meus pais da favela Para ele dar uma... É... Quando eu me formar Para ele dar uma... Na casa dos meus pais Uma entrada Numa casa para minha mãe Né? Enfim Você vai poder realizar diversos desses sonhos Que, pô, até agora O presente momento é impossível Só que você Após passar no concurso da ESPCEX Ou da ESA Cara, isso vai se tornar mais claro na sua vida Mais possível na sua vida Então, cara Lembra o seguinte O gajo que você está dando agora É para você colher daqui a pouco Daqui a alguns meses só Então vale a pena fazer aquela maratona Aquele intensivão Igual um louco Se trancar dentro do quarto Aproveitar o máximo de tempo possível Que você tem livre na sua casa Estudar em igual um louco Vale Se você ficar estudando Essas dicas de galerinha Que é inteligente pra caralho Que fala que você só tem que estudar 4 horas por dia E caiu aí pra furar, né? Quem é burrão que nem eu Que teve que prestar uma concurso especial Durante 5 anos Pô, cara, pobre Ver uns amigos passando na frente aí Na verdade Meu pai era pobre Eu já não Cheguei a passar muito por isso Não Não cheguei a passar por isso Porque Pô, meu pai já estava já concursado Militar Então, assim Graças a Deus A luta que ele firmava passado Foi muito melhor Aí pra mim Pra minha vida Mas, pô, cara Você vê os seus amigos passando Condicionando coisa na vida E você vai pra trás Então, quando você se tranca no quarto E para de ficar dando bola Pros outros Né? Que, pô, ficar chamando pagandai Que não quer nada na vida, meu irmão Né? Você e você contra você mesmo Acabou, meu irmão Ninguém te segura Vai pegar a vida motivacional Vai começar a estudar Igual um louco Na mesa No quarto Na biblioteca Sei lá, velho Se tranca no algum lugar Sai de perto Sai da sua casa Vai pra outro cômodo da vida Não vai lá na casa De alguém Vai estudar Se você estuda no integral, meu irmão Já está lascado Sai do colégio integral Vai estudar no colégio público Infelizmente, o colégio público no Brasil E muitos deles Não todos O ensino é muito fraco E aí, por si O ensino é fraco, meu irmão Você consegue Pô, safar Um ensino na escola Ensino no público Que é fraco E estudar Com o curso militar Que é pau Entendeu? Essa é a verdade Agora Isso vale De você Dar o seu gás Fazer o seu papel Tá bom? Então, assim Dica número um É você Primeiro Organizar seu programa de estudo Ver qual os horários vagos Você tem livre Segundo Segunda dica Você ver o edital Que você já fechou Que você não fechou E terceiro Aumentar a sua Quantidade de simulados Cara, começa a fazer simulados Uma vez por semana Pega uma prova anterior E faça uma vez por semana Beleza? E redação Faça muita redação Que isso aí vai valer a pena Pra você, cara Redação reprova sim E muito Milhares de pessoas Só reprova a redação Não adianta você tirar Dez as provas teóricas Da ESPCEX Ou da ESA E mal de redação Vai por mim Ainda mais agora Que é apto e inapto Beleza? Dá uma olhada na descrição Aqui desse vídeo Tá? Se tiver algo que te interessa Eu vou ficar muito feliz Satiffeito em ter ajudado E outra coisa Em breve Eu vou estar Nos próximos vídeos Eu vou estar Provavelmente semana que vem Eu vou abrir Eu vou te dar um presente Dá um presente Dá um presente pra você Do que você tem que fazer Agora na sua reta final Sua preparação O que você tem que fazer E em sequência Vai ter ali Você que está iniciando O seu papil Eu vou te fazer isso pra ESA O que eu vou pedir pra você? Você quando receber esse material Que eu vou dar Eu posso pra você compartilhar Esse mesmo link Que vai receber esse material Pra três pessoas Tá? Compartilhar pra três pessoas Pra três amigos Que você vê que tem Aquele que tem um sonho De passar um concurso militar E aquele que vai Pra passar um concurso militar Esse ano O link vai ser compartilhado Semana que vem Na segunda-feira que vem Então fica ligado Já falo com a galera Do grupo do WhatsApp Eu vou montar O bisuzão Pesazim Díssimo pra você Só vai pegar Baixar Vai ler Se você seguir passo a passo Que eu vou colocar ali Eu tenho certeza Que eu vou ter muito caminho andado Então eu vou saber Quanto tempo Por questão Como essa redação não começa Como é que faz redação O que que mais cai E por aí vai O bisuzão Preparo mental Físico Psicológico Você vai ler aquilo ali E vai fazer o que eu fiz Pra poder ter sido aprovado Da ESPCEX Pô Depois de cinco anos Precisa um concurso ESPCEX Na cara Tive que aprender de fato Como passava um concurso desse E vi que de fato Meu irmão Concurso militar Concurso no Brasil É muito fácil de passar Existe uma estratégia Muito simples Que às vezes a gente ignora Por ser enganado Por outras Outras falácias De nerd Gente inteligente Gênio da vida Tem que ser burrão Assim que nem eu Pra passar em concurso Como esse aí Meu irmão Parar de enrolação Fazer o que tem que se fazer Aprender o que tem que fazer E botar a carcaça Barra lá Só que da maneira correta Beleza? Tamo junto Espero que você tenha gostado Até a próxima Fui!